O cantor Maurílio, que formava dupla com Luísa, morreu na tarde desta quarta-feira, 29, em um hospital de Goiânia. Aos 28 anos, ele estava internado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Mais cedo, um boletim médico informou que ele teve piora no quadro clínico nas últimas 12 horas. O médico explicou que tromboembolia pulmonar é uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar, que causa um coágulo, provavelmente da perna, que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo do sangue nesses lugares. Ele disse ainda que a doença é grave e que causa morte súbita em 25% dos casos. A equipe médica disse que ele teve uma lesão renal e passou a fazer hemodiálise. A sedação dele foi retirada no dia 17 para que os médicos avaliassem as condições neurológicas dele. No dia 18, o hospital informou que ele seguia melhorando o quadro clínico e que começaria a ser alimentado por sonda. No dia seguinte, ele passou a respirar espontaneamente e a esposa dele, Luana Ramos, contou que conversou com o marido na UTI e que ele chorou. No dia seguinte, ele foi transferido do Hospital Jardim América para o Instituto Ortopédico de Goiânia, IAG, para dar continuidade ao tratamento com cobertura do plano de saúde. Ele também foi diagnosticado com um inchaço no cérebro. Na última quarta-feira, 22, o cantor voltou a ter o funcionamento dos rins. No entanto, ele continuava fazendo hemodiálise. No domingo, 26, o cantor precisou trocar antibióticos após apresentar problemas respiratórios. Na manhã de segunda-feira, 27, o médico disse que o sertanejo teve quadro estabilizado, após apresentar dificuldade para respirar durante o dia e a noite anteriores. O relatório médico detalhou que o cantor teve broncoespasmo, que foi revertido, e teve o antibiótico trocado. Porém, nesta terça-feira, 27, Maurílio teve uma piora. Maurílio Ribeiro nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luísa, que é natural de Belo Horizonte, MG, formam uma dupla sertaneja desde 2016. Quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele, e o chamou ao palco para cantar com ela durante o aniversário de uma amiga em comum. A dupla canta o sucesso, S de Saudade, que tem participação de Zé Neto e Cristiano.